Gente, humor, isso é muito louco eu estar gravando um vídeo. Primeiro, escolhi aqui um parque aqui de Paris, um dos parques lindos que tem na cidade, mas pra gente ter um momento só nós aqui, olho no olho, com verde, natureza, do jeito que eu gosto, pra falar agora sim de um assunto que foi uma grande surpresa pra mim, na verdade. Quando eu sugeri na primeira reunião do Tamo em Paris, que foi o programa que eu apresentei na Casa TV, de fazer crônicas, eu nunca imaginei que viraria, não sei nem o que virou na verdade, mas pra mim virou um carinho imenso. Mais uma conexão entre vocês e eu, uma maneira da gente ficar mais perto, da gente se identificar e se encontrar em lugares especiais, como a admiração pelos nossos atletas, o orgulho pelo nosso país, a torcida, mais do que nunca, pelas nossas cores. Eu queria fazer a crônica dentro do programa, porque é uma coisa que eu sempre adorei fazer, que é escrever. E aí, já de primeira, na primeira crônica, eu me surpreendi demais com o retorno de vocês e falei, opa, tem coisa aí, acho que vai dar bom. Então, esse vídeo aqui nasceu sem roteiro, nunca imaginei ter que fazer um vídeo, ter não, né, mas assim, precisar fazer justamente porque vocês comentaram muito sobre esse assunto e eu vou explicar um pouquinho, porque recebi muitas mensagens sobre isso e o post que eu fiz também no Instagram sobre o processo criativo das crônicas gerou muitos usos um, vocês deram um retorno muito legal. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o processo criativo, o meu. Lembrando que cada um tem o seu, cada um tem seu recurso, sua válvula de escape, seu processo criativo, sua maneira de estimular a mente. A minha funciona assim. Eu uso muito a meu favor essa minha vontade e minha paixão por escrever. Então, quando eu sugeri fazer crônica no meu programa da Olimpíada, era também para botar isso na prática, né, para dar vazão a essa minha vontade de criar e escrever e botar em palavras mesmo o meu sentimento. Durante uma Olimpíada, fica ainda mais natural para mim, porque é o meu sentimento por uma coisa que eu amo e que eu vivo a vida toda e trabalho com isso, que é o esporte, tendo como estímulo máximo tudo o que acontece nesse período olímpico, que, como eu sempre falo, a Olimpíada, para mim, é o encontro mundial dos valores e princípios do esporte. Então, aqui a gente fala de superação, de garra, determinação, disciplina, espírito esportivo, espírito de grupo, transparência, honestidade, fair play. Tudo isso me alimenta muito de ideia, de criatividade e de um fator que é fundamental para mim, pelo menos, para chegar nesse resultado final das crônicas, que é a emoção. Bom trabalho, galera. Divirtam-se. Então, como a crônica, no caso da Olimpíada, né, que eu fazia todo dia, era uma coisa muito viva, ou seja, eu tinha que esperar acabar o dia para escrever a crônica... Bora, bora para mais uma, correndo. A gente vai chegar a 25 minutos antes do programa entrar no ar. Bora. O meu programa entrava logo depois do último evento esportivo, então, muitas vezes, o último evento esportivo, eu já sabia que eu não ia conseguir fazer a crônica toda sobre ele. Chance de prorrogação, não? Mas eu deixava um espacinho ou outro entre uma frase e outra para incluir algo ali, né, de última hora, caso fosse necessário. Então, eu já passava o dia inteiro conectada em tudo o que estava acontecendo, lendo as notícias, acompanhando os resultados, falando muito com a equipe do Brasil, que me ajudou demais. A minha ponte lá sempre foi com a Kaká, que é incrível, a Maria Clara, que trabalha na Casa TV. E aí, Kaká, é importante sempre ela aparecer nesse sentido, né, de ser o fio condutor, então, sempre que ela aparecer, ela tem uma mesma linguagem, a mesma trilha, ou mesmo, não dá para ter trilha porque a gente vai vindo de outra, né, a trilha que eu digo assim, é um efeito sonoro. Então, o que eu não via daqui, ela via de lá e me falava, e a gente ia trocando muito ao longo do dia. E concentrava as imagens nessa pasta, que era alimentada diariamente, e ao final de todo dia ela era apagada para começar uma no dia seguinte. Boa, galera! Mais uma pizza quentinha entregue na hora, e não deu certo. Vocês me perguntavam muito sobre a ordem das coisas, se eu via as imagens e escrevia, ou se eu escrevi depois das imagens. Os dois, gente. Como eu sabia que tinha essa pasta sendo alimentada o dia todo, eu, pelo menos, de novo, um processo muito particular, eu nunca gostei de só escrever e depois encaixar a imagem. Também nunca gostei só de ver a imagem e depois começar a escrever. As frases vão vindo na minha cabeça ao longo do dia, então eu já ia colocando isso no bloco de notas e já sabendo mais ou menos o que estava acontecendo, porque eu ia lendo as notícias, eu já imaginava o que poderia me bater mais ou o que de imagem a gente já poderia contar mais. Perdeu 2 a 0. Perdeu e perdeu a Marta também. Isso facilitava muito essa via de mão dupla, digamos, sem ter uma ordem certa e fixa. Obrigada! Agora acabei de receber um cafezinho da minha mulher maravilhosa, que aliás me ajudou muito a ter mais inspiração e emoção nesse período. Então, eu preferi e escolhi dessa maneira, fazer assim. Eu sentava no final do dia e via tudo de uma vez só. Eu não gostava de abrir a pasta e vendo Ah, entrou essa imagem, entrou aquela. Não, me diz quando está completa e eu vou ver tudo. E aí, nesse momento de ver a pasta e sentar para escrever, aí era a minha hora de entrar em transe. Em transe mesmo. Eu não sei como ela consegue, mas é uma coisa tão humana que une, que se sincroniza. Uma força tão corajosa que volta para o ponto de batalha e dá a volta por cima. E ao mesmo tempo tão leve. É um momento meu. Eu não posso ser interrompida por nada, nem por ninguém, por nenhum assunto. Eu boto meu fone, eu tenho músicas que me inspiram muito. São acordes e melodias e ritmos que batem na minha cabeça e no meu cérebro e me abrem um clarão, assim. Me dão ideias e me dão emoção. Então, muitas vezes, eu nem conseguia começar a escrever e já estava chorando só da música. Ou, pelo contrário, eu via uma imagem e estava ouvindo a música e, ao mesmo tempo, me batia uma emoção. E vinha a frase e eu ia botando aquilo, vomitando aquilo tudo no computador para depois começar a organizar os pensamentos e transformar isso em crônica. Mas um dia ele vem, eu tenho certeza. Perdeu o que a gente tinha, que mais valia, machuca demais e não volta nunca mais. Aí a Marta agora, super slow, que pode ser até alguma dela antes do jogo, sabe? Super slow, entrando em campo, alguma coisa assim. O momento da criação ali era muito importante que eu tivesse a pasta toda com as imagens todas e, do outro lado, o meu documento que eu ia começar a escrever. Então, eu abria arquivo por arquivo, via imagem por imagem e aí algumas imagens me davam palavras, outras me davam frases, outras não me davam nada, mas eu tinha um conceito na cabeça que eu queria encaixar uma imagem ou outra. Como eu falei, não vinha só de um lado nem só de outro, não tinha uma receita certa. É um conjunto de fatores e eu já sei como eu sei trabalhar e como eu tiro o meu melhor. Então, eu já sabia que eu ia ter que ouvir as minhas músicas, eu já sabia que eu ia ter que sentar num lugar muito focado, eu já sabia que eu ia ter que ver imagem e texto ao mesmo tempo pra produzir o que eu queria produzir. Foi. Tô pedindo, né? Tem dias que é mais difícil, sabia? Quando o Brasil não vai bem, é mais complicado jogar a moral lá pra cima da galera. Mas, o Olimpíada é isso. Contarmos as emoções. Algumas crônicas me deram mais trabalho nesse sentido, né? Eu demorei mais a puxar isso tudo de dentro de mim, porque eram dias mais fracos ou que não teve muito brasileiro se destacando ou não tinha muito evento esportivo importante, né? Como finais e disputas de medalha. Mas, de novo, aí entra a importância do contexto, né? Uma Olimpíada é sempre muito rica de inspiração, história, personagem. Então, tiveram umas duas ou três crônicas ali, que eu fui muito pra esse lado. E, curiosamente, eu comecei achando que não ia ser nada demais e, do nada, virou uma das minhas preferidas, assim. Temos. Uhul! Agora é essa hora. Só gravar. A do Izaquias Queiroz, tendo a remada como fio condutor, ali foi um processo muito diferente, porque eu sempre precisava pra escrever no final do dia. Bora! E o dia acabava entre sete e oito horas aqui da noite, né, de Paris. Meu programa começava às dez. Então, eu tinha, num dia bom, assim, né, com bastante tempo, eu tinha três horas pra fazer tudo. Sentar, começar do zero a escrever, dar todas as orientações pra edição, mandar o off, gravar o off, gerar esse off pro Brasil e entrar no ar. Temos. Eu vou começar daqui a uma hora, agora gerar esse off que eu escrevi pra Insegitar e pra dar tempo todo. A, 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 um, dois, um, dois, teste, som, teste, teste. Nesse dia da crônica do Izaquias, eu lembro que era um dia, assim, que eu achei que nem ia ter crônica, eu falei, ah, cara, não tá me vindo nada, eu também não queria forçar, eu falava isso desde o início pra quem tava fechando o programa, né, do Brasil, eu falava, galera, não funciona forçado, sabe? É o dia que sair, vai sair, quando não sair, não vai sair, tá tudo bem. E esse dia era um que eu achava que não ia sair nada, mas eu sentei, eu tava num restaurante perto do estúdio, que o estúdio ainda não tava aberto, falei, ah, deixa eu ver aqui o que que tá na pasta. E aquela imagem mexeu muito comigo. Aquele remo em super slow, aquela determinação, os dois, né, o Izaquias e o Jack ali focados, remando, aquele remo com a bandeira do Brasil entrando na água e saindo mais forte, cada vez pegando velocidade. Falei, peraí, que tem coisa aqui. E eu tive essa ideia de diluir essa imagem ao longo da crônica, como se ela fosse o fio condutor, e passei essa orientação pra edição. Por favor, preste atenção às orientações, praticamente uma imagem pra uma palavra, ou pra uma frase no máximo, pra manter esse tom poético, sensível. Agora, só ver no ar. E ficou maravilhoso. Na minha opinião, uma das minhas preferidas. Chegamos na fase mais da fedoração da Olimpíada, é a hora de remar. É aquele lance da brincadeira da imagem, sempre aquele som foda, tá? Que caracterize bem essa imagem forte que ela é. Fase do detalhe, a unha da japonesa escrito Japan. De crescer pra olhar a dificuldade, aqui tudo é um take só, tá? Aquele bloqueio da Thaísa. De crescer pra olhar a dificuldade bem no olho, é quando elas disputam a bola, a bola fica assim, alguns segundos em cima da rede, e ela empurra a bola pra lá. E devolvê-la pro lugar dela. Quem tava antes, já não tá mais. Agora é a espanhola derrotada. Você procura o fôlego, é os aqui esbaforando, tá? E não acha. Não acha, é o homem procurando, que agora a gente sabe que é o Tony Hawk. Busca alívio aqui e... Isso aqui é um take só, que eu narrei em cima da imagem, pra vocês verem. A mulher botando o gelo em vários lugares do corpo. Busca alívio aqui e não encontre a barriga. Não corta, tá? É no ritmo do take mesmo. Ali e só dói mais, é numa perna. Do outro lado, outra perna. E a mesma coisa. E quando parece que tá tudo ruim, você lembra que chegou até aqui, e agora... Feidizinho rapidinho. Só te resta remar. Cara, senão o Pacheta tá foda. Feidizinho, seguimos. Outra também, que pra mim, era o top one até a Marta se aposentar no final da Olimpíada, foi a sobre o espírito olímpico. Tem gente que me senta bem, e não só pelo assunto, né, que o espírito olímpico mexe muito comigo, mas pela maneira como eu consegui colocar em vídeo e em texto esse espírito olímpico. Eu vi as imagens e tive algumas ideias, não só de contar uma história narrada, mas dublar a Simone Biles, a respiração dela. Se você prestar bem atenção, dá pra ouvir, ó. O lance de fazer o shhh no texto e a trilha cair junto comigo com a narração, às vezes imensa, classuda, forte, imponente, shhh, às vezes ainda bem pequenininha e silenciosa. E isso tudo, gente, é um trabalho muito feliz de várias pontas, né? Muito bom, muito bom, galera, arrasaram. Eu que estou aqui escrevendo e pensando em cada frase, não só no texto, casando com a imagem, mas como isso vai ganhar vida numa ilha de edição. A Cacá, como eu falei, que é fundamental já me conhecendo, sabendo as imagens que podem me estimular, e quando não tinha imagem que me estimulava, eu pedia pra ela e ela captava na hora o que eu precisava. Eu preciso de alguma imagem pra cobrir uma frase, é ele que cura ao mesmo tempo, curar. É alguém que põe a lágrima de alguém, ou alguém fazendo um curativo. Não pode ser a outra carregando a outra no colo. O da Flavinha, o curativo da Flavinha, tem esse detalhe de botando o disparadrapo na sobrancelha dela? E o Daniel, como editor, recebendo as milhões de orientações que eu dava por áudio no WhatsApp. Aí aqui é o detalhe, Daniel. É uma imagem que eu narrei em cima da imagem, a Simone Bais. Até a pessoa fala que são duas vezes que ela suspira e uma que ela estala... O espírito olímpico, a gente também não sabe o gosto. É uma criança mordendo a bandeira do Brasil. E conseguindo dar vida a tudo isso numa ilha de edição. Esse é o grande trabalho do editor. É você entender o que o criador quer e dar vida a isso na ilha. Porque esse é o papel dele. É o talento a isso. É você pegar o material que tem potencial, mas dar esse potencial numa ilha de edição. Eu sou a maior interessada em ver um produto bem feito, né? Que eu tô criando naquele momento. Então, quanto mais eu der detalhes e orientações e sugestões pra edição, o melhor vai ficar. Eu tenho certeza disso. Então, não só por áudio, mas no próprio texto que eu mandava pra eles, né? Diariamente. Tinha todas as orientações do que eu imaginava. Onde a trilha tinha que cair. Qual o efeito a gente tinha que usar. Ainda mais que eu não tinha dublagem, né? Eu dublei algumas cenas, assim, do Arthur Elias falando no ouvido da Marta. O céu é tão eterno, Marta, que pra sentir a sua falta a partir de hoje, não precisa nem ser brasileiro. Basta conhecer a nossa história. Pra se emocionar com a sua despedida e dizer obrigado por tudo que você fez. Da Jade agradecendo as meninas da ginástica. E aí, Daniel, quando a gente vai encaminhando esse tom todo, né? Toda a narrativa pro final, o nosso gran finale vai ser a imagem da Jade, que é o elo das gerações, entre a dela e a das meninas que são mais novas. Abraçando todas elas como uma grande mãe e falando no ouvido delas. Obrigada, tá? Tá? Eu vou narrar exatamente em cima da imagem pra fazer a dublagem perfeita no tempo da fala dela. Aí você bota a minha dublagem na imagem dela falando Obrigada, tá? Ela dá um beijo nelas assim e encerra assim. Hoje, você tem que agradecer. Meninas, obrigada, tá? E isso pra chegar nesse resultado final, eu passei várias e várias vezes ensaiando a velocidade. Dou vários tons diferentes pra eles usarem de acordo com o que eles acharem que combina mais com a trilha que estão usando. É um trabalho muito cansativo, mas eu sei da importância desses detalhes pra facilitar o trabalho deles. E se o trabalho deles for facilitado, significa que o meu vai ser muito mais bem executado. Vamos lá, Daniel. Então, nossos áudios aqui. Hoje eu até falei com a Cacá, vou precisar de alguns recursos aí seus na ilha pra dar o efeito do que eu pensei no texto, tá? Então, é sobre o espírito olímpico. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, você acredita no que não vê? É a primeira frase. Essa imagem, ela é o plano de sequência, tá? É no tempo realmente da imagem. Começa com a Rafa segurando assim o kimono com a bandeira do Brasil e depois de uns segundos ela faz que sim com a cabeça. Então, é só o tempo de eu falar, deixa eu te perguntar, você acredita no que não vê? Ela vai me responder que sim. Aí é Simone Biles olhando o telão lá pra cima fazendo também que sim com a cabeça. Eu pergunto no que não toca, ela responde que sim. Aí eu sigo. E esse processo todo foi muito feliz ao longo da Olimpíada. Essa triangulação, eu, Cacá e Daniel, foi muito legal. E o produto, o resultado final, vocês puderam ver no encerramento de todos os programas do Tama em Paris na Casa TV. Gentil, mas já sabem, né? Se tô nessa sacada, com essa pista e com esse uniforme, tentamos em Paris daqui a pouquinho. Espero que vocês tenham curtido muito esse formato que eu amo e que ainda vamos ver aqui no nosso canal, ainda mais agora sabendo que fez sucesso, principalmente no Em Pé com o Fernanda Gentil, que estreia em outubro aqui e eu fiz crônicas sobre os meus convidados antes de cada episódio. Vocês vão amar, vocês vão curtir, porque, além de tudo, os convidados são maravilhosos. Obrigada pela companhia de vocês demais nesse processo todo, nessa fase muito feliz da minha vida, nesse trabalho muito incrível e nesse desafio imenso que eu tive de cobrir uma Olimpíada na Casa TV e dessa maneira numa plataforma nova, inovadora, ousada, criativa e que me acolheu muito. E, de novo, já falei isso no encerramento do programa. Eu estar feliz aqui em momento nenhum significa que eu não estava feliz em outros lugares. Eu sempre, graças a Deus, estive feliz. Aliás, eu tenho só motivos para agradecer. E os meus ciclos todos foram muito felizes e eu não me arrependo de nada. Eu vivo hoje. E hoje eu estou aqui e estou muito feliz com muito gás para dar sobre tudo o que a gente tem para fazer junto aqui nesse cantinho nosso, nesse canal. Obrigada, gente, humor. Depois disso tudo, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, compartilhem, sejam felizes e fiquem aqui com a gente porque tem muita coisa vindo por aí. Beijo. Tchau, tchau. Cuidem de vocês e de quem vocês amam. A jogadora americana abraça a Marta, pode botar em super slow para adorar essa frase. E o encerramento, para se emocionar com a sua despedida, a imagem das medalhas, ela abraçando a Adriana chorando e dizer, obrigado por tudo que você fez aqui, a gente vai dublar o Arthur exatamente nesse segundo aqui, no segundo 12 dessa imagem 0829 que eu botei da equipagem, ele fala essa frase no ouvido dela, tá? 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 Tá?